Presidente, eu queria cumprimentar os colegas, parece que essa poderá ser a nossa última sessão antes do relatório, mas eu, na verdade, até decidi não responder aqui em relação a alguns parlamentares, mas eu quero responder pelo Nordeste brasileiro, presidente. Algumas pessoas fizeram referência aqui ao Nordeste, eu quero dizer que o Nordeste não é problema para o Brasil, o Nordeste é a solução do Brasil. O Nordeste não se inspira em outras pessoas, especialmente em outras regiões do Brasil, o Nordeste se inspira nele mesmo, nas suas histórias, na sua beleza, na sua riqueza e na sua força. Que fique claro isso aqui. Um outro ponto, eu não vou aceitar a xenofobia aqui, presidente, e um outro ponto que eu queria colocar aqui também sobre a questão dos restaurantes, dos restaurantes populares, sobre os restaurantes populares. Deputado, 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 deputado Rodrigo, mas deputado, peraí, vossa excelência falou e teve direito de falar, vossa excelência falou, mas vossa excelência não está com a palavra, ele não pode interromper se o senhor não está com a palavra. Mas deputado, o senhor falou, o senhor falou, teve direito a falar, não, deputado Rodrigo, deputado Rodrigo, deputado Rodrigo, não, tá, eu vou, eu vou, eu vou pedir a vossa excelência que termine de ouvir aqui essa, depois não. Não, vossa excelência não está com a palavra para terminar, deputado, eu vou pedir para que a vossa excelência pare com a sua fala, porque você não está com a palavra, deputado não está com a palavra. Deputado, deputado. E você, que nem se dado foi, está interrompendo, nem se dado você foi, você está interrompendo. Mas você que está interrompendo, você não está nem no assunto, você não está nem no assunto, rapaz. Presidente, eu só quero também só finalizar dizendo o seguinte, que quem critica restaurante popular, critica porque quando chega em casa tem uma geladeira farta, uma mesa repleta, um banquete para almoçar, tomar café e jantar todos os dias. O restaurante popular, especialmente do Maranhão, é para servir pessoas que passam fome, porque quando eles acordam de manhã não tem o que comer, mas tem lá um restaurante popular praticamente de graça, pagando apenas um real, um valor simbólico, para atender a essas pessoas do Maranhão. Então eu quero deixar isso aqui registrado. Os restaurantes populares do Maranhão é uma forma de diminuir a fome de muitas pessoas que infelizmente não alcançaram ainda condições melhores de vida. E para finalizar, eu quero cumprimentar a todas as mulheres e a todos os homens do Nordeste pela sua força, pela sua resistência, pela sua beleza e pela sua história. Viva o Nordeste brasileiro, presidente. Com a palavra, último orador inscrito.